Eu recebi ontem, Caleb, uma mãe. Uma mãe que ela... o sentimento que, quando conversei com ela, não sabia se era de raiva, de medo, de preocupação, de dúvida, porque você quando manda sua criança para a escola, o que você imagina? A escola é a segunda casa, primeiro em casa, depois escola. Tem situações de que família, que primeiro, a primeira casa é escola, porque às vezes não existe estrutura familiar, que não é esse caso. Aí você manda a sua filha de 10 anos para estudar e a sua filha está sendo assediada por um funcionário público, que ela vai citar o nome aqui. Eu não vou identificar a mãe, muito menos, óbvio que a menina também não, de 10 anos, é uma pré-adolescente. E não vou identificar a mãe também. Mas ela fala o que aconteceu dentro da escola Ariribá. De novo a escola Ariribá é assunto aqui no programa, só que totalmente diferente do que a gente vinha a falar, do que a outra era a reforma. Agora, mais grave ainda, assédio dentro da escola, de um funcionário público. Acompanhamos essa mãe. A minha filha tem 10 anos. No dia 4 da semana passada, o colégio mencionou, pedindo, me ligando e pedindo para mim comparecer no colégio. Eu compareci lá, me apresentaram uma sala e nessa sala tinha um computador e tinha umas gravações. Nessa gravação me mostraram o momento que a minha filha chegou no colégio, que ela entrou com a bike e nisso tinha um funcionário nesse colégio. O funcionário desceu até a rampa da bike, com ela, falou com ela alguns minutos ali, que a câmera do colégio não mostrou, passou mais um pouco, ele pegou uns produtos de limpeza, subiu até uma sala e desceu de novo. No que ele desceu, ele sobe com a minha filha, minha filha entra numa sala, passa uns minutos, ele entra atrás. Daí, nesse momento, passa alguns segundos. Passando-se segundos, uma das professoras que tem que chegar na sala, percebeu que a sala estava trancada para o lado de dentro. Então, ela se apavorou e ela bate na porta e pergunta quem está aí. Nesse momento, o rapaz, eu acho que abre a porta e a minha filha sai de lá de dentro. Aí, nesse momento, eles levam ela para uma sala, perguntam para ela o que aconteceu. Como ela estava apavorada, ela não contou. Eu, chegando em casa, perguntei para ela o que tinha acontecido. Então, ela me disse que esse funcionário, Felipe, tinha passado a mão nela e que queria abusar dela dentro da sala. Eu, como mãe, peguei e fui atrás do direito dela. Acionei o conselho, eu acionei, fiz o boletim, fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu só estou ouvindo na rádio para que sejam tomadas as devidas providências, né? Para que a polícia prenda esse rapaz e para que a justiça seja feita. A senhora procurou a polícia, o conselho tutelar e a direção da escola lhe procurou para lhe mostrar isso. O que foi feito o conselho ou a polícia ou a direção para atender o seu caso diretamente com a senhora e com a sua filha? A polícia só fez o boletim de ocorrência, falou que ela tinha que fazer aquele corpo de delito e passaram ela no psicólogo. Foi o que a polícia me ajudou. O conselho, eu compareci lá, até tinha umas denúncias anônimas e mais um laudo que o posto de saúde enviou para lá e depois eu passei lá e contei o caso que aconteceu. Nesse exato momento, eles estão esperando o restante dos conselheiros virem de uma conferência que está tendo em Florianópolis para ver o que vai acontecer, mas até o entanto eu estamos aí de mãos atadas. A direção da escola, a escola é a escola Ariribá? Sim, sim, é a escola Ariribá. O que fez? No exato momento, nada, nada. Não fizeram nada, só me perguntaram o que aconteceu, se ela tinha contado, eu falei que tinha. Ela me disse que eles estão tratando ela um pouco fria, que às vezes ela vai abraçar os professores, os professores estão tudo sérios com ela, a professora na sexta-feira que eu fui levá-la no colégio, quando a coordenadora, a diretora me chamou, que eu contei o que aconteceu, ela falou assim, nossa, você foi atleta de todas as coisas, mãe, você foi na polícia e coisa e tal. Eu falei, sim, eu fui atleta, porque não dá para deixar assim. Não dá, ela só tem 10 anos e eu acho que isso está traumatizando a vida dela, porque eu vejo, assim, cada vez que tem que tocar nesse assunto, que tem que estar levando ela para fazer, para ela prestar depoimento, para ela fazer as coisas, ela chora, ela já está ficando, assim, depressiva, sabe, com os fatos, por mais que a gente está tentando lidar isso com uma situação normal, mas não é normal, né, está lidando, está mexendo com a família toda, está eu revoltada, está meu marido, a vontade nossa é fazer justiça para as mãos, mas a gente não pode, né, a gente não pode. E nesse meio tempo o cara está solto por aí, está agindo normal, então acho que a justiça tem que ser feita. O funcionário em questão não está mais trabalhando, dessa informação que foi afastada. Sim, a informação que eu tive do colégio é que ele foi afastado, que ele não pode atuar em nenhuma área escolar, mas, né, eu não posso dar certeza, né, é o que me disseram. Está aí a mãe, a mãe falando conosco em relação a essa denúncia que é grave, é muito grave, a gente quer repassar ela, uma resposta através da Secretaria de Educação. O que a senhora tem a dizer? A senhora estava acompanhando a entrevista? Sim, estava acompanhando a entrevista, costumo acompanhar o programa, e dando o retorno da situação dessa mãe, né, nós nos solidarizamos com a mãe, e no dia que nós soubemos do ocorrido, embora a gente tenha as imagens da câmera, que mostrou o momento que o rapaz adentra a sala, e a menina também, ficam por uma média de alguns minutos dentro da sala, e logo em seguida chega a professora. De concreto, a gente tem as imagens, e nós chamamos a mãe, a escola e a diretora de departamento chamou a mãe, e apresentamos as imagens. A mãe solicitou as imagens para fazer os próximos encaminhamentos, e nós enviamos a mãe. E em relação ao servidor, no mesmo dia, ele foi afastado, desligado do serviço público, não é mais um servidor público, e também vai responder por um processo administrativo. Sobre a questão de que a mãe coloca, se a escola nada fez, a própria Silvana, diretora da instituição, nos assinou, conversou conosco, e no mesmo dia a gente levou a psicóloga, a equipe multidisciplinar, para conversar com a menina. A menina não comentava nada, mesmo conforme a mãe disse, ela só se abriu em casa com a mãe, né? E a gente está com a nossa psicóloga da equipe multidisciplinar, à disposição, acompanhando aí a situação da menina. Então, nós entendemos que não é cabível uma situação dessa, e por isso o funcionário foi desligado do serviço público, no mesmo dia em que soubemos do ocorrido. Foi um caso isolado, ou tivemos outros registros já, em relação a este funcionário? Em relação a este funcionário, especificamente, foi a primeira situação que nós tivemos, que envolvia a pessoa dele. Antes não tínhamos nenhuma situação que nos chamasse a atenção em relação a essa situação, ou qualquer outra. Ele vinha desenvolvendo o trabalho dele da forma que deveria. Ele era concursado ou não? Sim, ele fez o concurso para a ACT, que é um temporário, né? Anual. E nós cancelamos esse concurso, esse processo seletivo dele, uma vez que essa situação se formou. Nós comentamos com ele, inclusive, que isso, para nós, é extremamente grave, para a família, é extremamente grave. As imagens só mostram ele entrando, a menina também, nós temos apenas até aí, mas, de qualquer maneira, nós entendemos a Secretaria de Educação entendeu que não tínhamos provas, mas também não podíamos manter essa situação. E não era caso de mudá-lo de instituição. Era caso de não tê-lo na rede educacional. Muito bom dia, secretária. Quem fala com a senhora agora é o Caleb Moreno. Em relação ao relato do funcionário, o que ele disse quando foi indagado sobre o assunto? Olha, foi até uma situação mais tranquila do que nós estávamos esperando, porque nós colocamos a situação para ele e eu falei para ele que a gente estava com as imagens, ele queria ver as imagens, né? Porque a gente tinha as imagens ali, ele disse que não precisava ver a imagem e não questionou o nosso posicionamento, né? Nós, quando fizemos o desligamento deles, falamos que essa seria a nossa atitude nesse momento, que nós não iríamos verificar como, mas a gente entende que a família assim deveria fazer, né? E ele, assim, entendeu, aceitou, não questionou muito no momento, disse que não tinha feito nada e apenas isso. Tá certo. A escola, então, está fazendo o que deve ser feito, está com a psicóloga à disposição, a partir de agora fica a cargo da polícia abrir o inquérito, obviamente, para uma investigação a pedido da própria família, que já fez o boletim de ocorrência, para que isso seja levado adiante, agora, no âmbito judicial, não é isso, secretária? Então, perfeito. Só que a menina, a gente continua com a equipe multidisciplinar, com a psicóloga à disposição, né? Porque nós entendemos que é uma bala emocional, com certeza, que é preciso dar esse suporte agora para fortalecê-la emocionalmente, tanto a menina quanto a família, estamos juntos, assim, orientando, tanto a escola, quanto a mãe, quanto a menina, ajudando nesse processo. Não é uma situação confortável para ninguém, mas é uma situação que nós não podemos fechar os olhos diante de qualquer possibilidade de acontecer alguma coisa. Então, é nesse sentido que, até porque o governo, ele tem muito esse olhar, o olhar de acolher, o olhar de aproximar, e é isso que a gente está fazendo junto com essa família, junto à escola, porque a escola também, os professores estão emocionalmente abalados também, porque uma situação que ocorreu dentro da escola, a gente não sabe diretamente qual a dimensão disso, mas houve um fato dentro da escola, né? E, claro, agora é com a questão, com o processo, o inquérito, né? Obrigado, secretária. Rosângela Persegona Borba, secretária de Educação de Balneário Camboriú, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, obrigado a todos, e me coloco sempre à disposição. Um abraço a todos.